E aí galera curte o canal Ricardo e companhia, hoje nós vamos falar sobre redução de marcha nos quebra-molas como evitar aqueles trancos, aqueles só alavancos que dão na hora que você vai reduzir a marcha nos quebra-molas vou mostrar pra você o pedal da embreagem e também o tempo em que você vai reduzir essa marcha com quanto tempo de antecedência e logo após o quebra-mola eu devo colocar outra marcha ou vou permanecer vou tentar esclarecer essas dúvidas nesse vídeo, mas antes de começar o vídeo você já sabe tem gostado do nosso trabalho, deixe seu like, deixe seu joinha aí e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no nosso canal tá ok? vamos dar uma olhada então como passar em quebra-molas sem dar trancos Autoescola Ricardo e companhia, quem conhece, confia, vamos lá? Bom, estamos parados aqui pra travessia do pedestre, agora vamos desenvolver as marchas cada marcha que você passa, você tem que tirar o pé da embreagem e colocar na lateral aqui em BH eles gostam muito que desenvolva primeira, segunda e terceira marcha pra exame de direção chegando no quebra-mola tem que usar o freio, suavemente, suavemente, até quantos quilômetros? 20 quilômetros observe quando eu solto a embreagem de forma bem suave, já vou colocar uma terceira marcha de novo desenvolvi a terceira, soltei a embreagem suavemente pro carro não dar tranco e já vou usando o freio então o segredo pro carro não dar tranco no quebra-mola é frear ele com antecedência até aproximadamente 18, 20 quilômetros, quando chega nessa velocidade você põe a segunda colocou a segunda marcha, solta a embreagem suavemente já coloquei a terceira marcha agora, vamos desenvolver mais uma marcha quarta marcha, mas uma situação imprevista é esse motoqueiro na minha frente vou ter que aliviar o acelerador e voltar uma marcha sempre que você perceber uma situação de risco, reduza uma marcha, não deixe pra ficar muito em cima da hora agora envia um novo quebra-mola ali, eu não vou usar o freio, vou levantar o pé do acelerador, olha o meu pé só aliviando, assim a velocidade vai caindo chegou menos de 20, coloquei a segunda e soltei a embreagem bem suavemente sempre observando os retrovisores, porque pode estar vindo um carro atrás e você pode estar prejudicando o trânsito desenvolvi agora a terceira marcha, vamos acelerar um pouquinho mais vou fazer agora uma conversão à esquerda, sempre quando você vai fazer conversão, fique bem atento à velocidade olha essa ultrapassagem perigosa desse motoqueiro, não é pessoal? tem que ficar muito atento com o trânsito hoje vou usar o freio da mesma forma do quebra-mola, chegou menos de 20 coloco a segunda marcha, solto a embreagem tranquilamente e faço a conversão com o volante bem suave, tanto na hora de virar, quanto na hora de voltar nas descidas, o que eu devo fazer? usar o freio suavemente, olha sempre com antecedência ou seja, tem uma placa de parada obrigatória lá embaixo eu pus a terceira marcha, mas estou freando para a velocidade cair no finalzinho aqui, aperto a embreagem quando o carro parar, coloco a primeira agora em algumas regiões, pode acontecer que o examinador não aceite essa parada de terceira aqui em Belo Horizonte, não tem problema, você pode parar de terceira mas consulte seu instrutor vou desenvolver aqui agora a segunda marcha acelerar um pouco mais observar os retrovisores desenvolver a terceira marcha e vem o último quebra-mola ali, vou usar o freio bem suave para fazer a redução reduzi, soltei a embreagem suavemente é isso aí pessoal, como você pode observar as reduções devem ser feitas com antecedência sempre com a distância boa do quebra-mola e lembre-se, na hora de soltar a embreagem não pode soltar a embreagem muito rápido porque isso é que faz o movimento irregular lembre-se também de quando reduzir a marcha olhar o retrovisor interno porque nesse momento você vai perceber se vem um ônibus se vem um caminhão, se tem uma moto grudada na sua traseira e às vezes você vai fazer a redução você vai ter que frear de forma bem suave para não trabalhar o condutor de trás tá ok? espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo vou deixar aqui também o nosso Instagram e Facebook nos siga lá Autoescola Ricardo e Companhia quem conhece, confia valeu, até o próximo vídeo e e